Tudo bem, antes de continuar, vamos passar o regulamento. Regra número 1, sem bater, sem lutar, sem morder e sem gritar. Regra número 2, sem jogar nada pela janela. Regra número 3, sem mudar de assentos, cada um no seu lugar. Beleza, alguém precisa ir no banheiro? Eu não sei, o som sabe? É algo tão simples. Não é tão simples, às vezes eu preciso ir, às vezes eu não preciso ir exatamente. Então, regra número 4, eu não vou parar o carro no meio do caminho. Ah, pai, você estava esperando só uma brecha para criar essa regra. A gente sabe que você morre de medo de parar no meio da estrada. Ah, então por isso as duas revisões em uma semana. Olha, eu não tenho medo de parar na estrada, tá bom? Só que quando eu saio, eu quero parar só na hora de chegar. E outra coisa, como começam os filmes de terror? Com o carro quebrando. E por que isso acontece? Hum? Porque não fazem revisão. É, vou ter que concordar com o papai. É melhor evitar o monstro do que fugir dele. Beleza, tá todo mundo pronto? Espera. O que foi? Eu não quero mais ir, eu quero ir para outro lugar. Pelo amor de Deus. Mas, Sara, a gente marcou essa viagem faz tempo. Eu até encomendei uma pizza para a gente comer quando a gente chegar lá. Ai, mocinha, e com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do papai. O quê? Ah, então é você que anda mexendo nas minhas coisas. Eu vi mesmo uma compra de uma coletânea do Roberto Carlos. Não fui eu que comprei isso. Eu odeio Roberto Carlos. Nem olha para mim, eu nem ouço música. O que foi? Não pode mais ser romântica? Catarina, eu não quero mais ir. Por quê? Ai, eu não sei. Meu estômago está ruim. Tem jogo passando na TV. Eu não sei. Acho que eu quero deitar e descansar. Não. Você faz isso todos os dias. Não, não, não. A gente vai fazer essa viagem. Sara, e se a gente ficasse aqui? O quê? Mamãe, por que você não faz uma viagem romântica com o papai? É, eu até deixo você comer a pizza que eu comprei. Muito obrigada por deixar a pizza que eu paguei para mim. Hum, talvez seja melhor isso. Passar só nós duas juntas. Verdade, meu bem. Eu estou precisando dormir numa cama diferente. Com a mesma mulher, claro. Meninas, a gente volta de manhã, segunda-feira. Regra número um. Tá, pai, a gente já sabe. Tchau, amo vocês. Tchau, mãe. Tchau, pai. Se eu não atender depois, às vezes, é porque eu estou dormindo. Finalmente. Só nós duas. Será que foi certo fazer isso? Já estou com sua idade das duas. Nada que um bom drink, uma pizza e uma coletânea do Roberto Carlos não melhore, amor. Você roubou os gistos da Sara. Foi eu que paguei. Meu bem, prepare-se para a melhor viagem da sua vida. Caramba. Mas ele estava normal hoje à tarde. Eu até levei na oficina para fazer uma revisão. Você fez duas revisões em uma semana. É melhor evitar o monstro do que fugir dele. Michael, nessas duas revisões em uma semana, por acaso você passou para abastecer? E aí E aí Obrigado.